Uma pesquisa de mercado sobre certo produto, um grupo selecionado de consumidores deveria optar por um dos quatro modelos expostos, sendo permitida apenas uma opção por consumidor. O gráfico mostra o resultado dessa pesquisa. Aí todo mundo está vendo aqui, o A, 50 opções, não é isso? Em uma pesquisa de mercado sobre certo produto, um grupo selecionado de consumidores deveria optar por um dos quatro modelos. Então, o modelo A, quantas pessoas optaram pelo modelo A? 50. Pelo modelo B, quantas pessoas optaram? 80. Pelo modelo C, quantas pessoas optaram? 60. E pelo modelo D, quantas pessoas optaram? 10. Legal? Essa é a ideia do nosso gráfico. O número de consumidores que optaram pelo produto B corresponde do número total de consumidores desse grupo A. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Eu tenho que primeiro achar o número de consumidores que optaram pelo modelo B. E isso já está ali no gráfico. Quantas pessoas optaram pelo modelo B? 80. É só você olhar ali no gráfico. Agora, 80 em relação ao total. Aí eu tenho que somar todo mundo. Aí vai ficar aqui, o A, 50. Eu vou somar todo mundo. O B, 80. O C, 60. E o D, 10. Vai dar zero. Oito mais cinco. Treze. Treze com seis, dezenove. Dezenove com duzentos. Então, é oitenta de quanto? De duzentos. Então, pessoal, qual é a fração que representa o B em relação ao total? Oitenta sobre duzentos. Aí eu vou cortar aqui um zero. E vou simplificar isso aí por quatro. Oito dividido por quatro vai dar dois. E vinte dividido por quatro vai dar cinco. Olhando aí a resposta. Cabarito. Letra D. De dado. Beleza? Show de bola? Mexece no nível. Aí eu quero ok. 15, 0,ㅋㅋㅋㅋ Illinois. E eu quero! ogo.